E aí, galera, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Acesse a playlist e prepare-se para o vestibular da FATEC. Vamos resolver as questões de raciocínio lógico do vestibular da FATEC do primeiro semestre de 2014. Estou aproveitando para resolver ainda uma questão multidisciplinar. Questão 9. Em toda produção industrial, é comum que alguns itens fabricados estejam fora dos padrões estabelecidos e tenham que ser descartados. Uma fábrica de pregos e parafusos calcula que 5% dos pregos produzidos são menores que o tamanho padronizado e que 3% dos parafusos produzidos são mais finos que a espessura padronizada. O restante da produção atende aos padrões estabelecidos. Do total da produção, 60% são pregos e 40% são parafusos. Escolhe-se aleatoriamente um item produzido por essa fábrica. A probabilidade de ser um item de tamanho e espessura padronizados é de... Veja bem, temos 60% de pregos e 40% de parafusos. Do total de pregos, 5% deles estão com defeito. Então, vamos calcular 5% de 60%. Vamos simplificar aqui. 5 vezes 6, 30. 30 dividido por 10, 3. 3%. Agora, os parafusos. 3% dos parafusos, de um total de 40%, estão fora do padrão. Então, 3% de 40%. Simplificamos o zero. Agora, 3 vezes 4, 12. 12 décimos é o mesmo que 1,2. Somando-se os pregos e os parafusos defeituosos, temos um total de 4,2%. Agora, qual é a probabilidade de ser um item de tamanho e espessura padronizados? Simples. O total não é 100%? Então, 100%. Tira esses aqui que estão fora do padrão. Teremos 95,8%. A alternativa C. Questão 10. Um quebra-cabeça é composto por apenas 3 peças, que quando encaixadas corretamente, formam o retângulo da figura. Assinale a alternativa que apresenta as 3 peças que permitem montar esse quebra-cabeça. Olha, não há muito o que falar aqui, a não ser a resposta realmente. Você tem que visualizar cada alternativa e ver qual que vai dar o encaixe perfeito. Então, olha, vou pegar esta peça, mais esta e esta. E assim nós temos a alternativa D. Depois, a gente lê a tabela. De acordo com as informações dadas, é correto concluir que a palavra é o nome de... Bom, então estamos procurando uma palavra com quatro letras distintas. Segundo a tabela, olha, BIF não tem letras em comum com essa palavra. Quer dizer que não vai ter nem a letra B, nem o I, nem o F, nem o E, certo? A palavra feia tem uma única letra em comum, mas não está na mesma posição. Vamos descartar as letras que tem na palavra BIF, certo? Então, só sobrou a letra A. Quer dizer que a palavra que nós procuramos tem a letra A, só que não nessa posição. A palavra fome tem uma única letra em comum, mas que não está na mesma posição. Podemos descartar aqui também o F e o E. Quer dizer, então, olha, se tem uma única letra em comum, pode ser o O ou o M, mas não na mesma posição. Na palavra bafo, tem exatamente duas letras em comum. Olha, vamos descartar o B, que tem no BIF e o F. Essas duas letras estão nas mesmas posições da palavra procurado. Bom, então é o A e o O na mesma posição. Então, aqui é o A e lá é o O. Você percebe que já podemos descartar a letra M? Não é mesmo? Agora, na palavra mate, tem exatamente duas letras em comum com ela. E essas duas letras estão nas mesmas posições na palavra procurada. Olha, não pode ter a letra E. E, como tem o A e o O, e ali na palavra fome pode ser o O ou M, nós vamos descartar a letra M. Então, aqui tem que ser a letra A e a letra T na mesma posição. O A já está lá, então vamos colocar o T aqui. A palavra pema tem exatamente duas letras em comum com ela. Uma na mesma posição e a outra não. Olha, já descartamos a letra E e a letra M. Então, é a letra P e A. Uma na mesma posição, a outra não. Já sabemos que é o A que não está na posição. Então, a letra que está faltando aqui, olha, é o P. Logo, a palavra formada é uma ave. Alternativa A. Questão 12 Complicado, mas eu vou te mostrar que é bem fácil. Começaremos contando os quadradinhos pretos e cinzas. Na primeira posição, nós temos um de cada. Na segunda posição, dois pretos, um cinza. Na terceira, dois de cada. Agora, três pretos, dois cinzas, três e três, quatro e três, quatro e quatro, cinco e quatro, cinco e cinco. Você já conseguiu perceber alguma coisa aí? Não? Então, continua aí comigo. Qual é o total de quadradinhos de cada posição? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora, observe o seguinte. Note que as posições ímpares sempre têm a mesma quantidade de quadradinhos pretos e cinzas. E nas posições pares, tem um preto a mais que o cinza. Note ainda que o total de quadradinhos é um número a mais do que a posição. Por exemplo, segunda posição tem três quadradinhos, quarta posição tem cinco, sexta posição tem sete, oitava posição tem nove. Bom, agora já dá para a gente começar a desenhar a nonagésima sexta posição. Olha, por que eu destaquei as posições pares? Porque queremos saber a nonagésima sexta posição e ela é uma posição par, não é mesmo? Se o total de quadradinhos na posição é um a mais, então aqui teremos noventa e sete quadradinhos. Agora, observe o total de quadradinhos cinza. Olha, um, dois, três, quatro. Você consegue notar que é a metade da posição? Então, a metade de noventa e seis, quarenta e oito. Agora, o total de quadradinhos pretos. Percebe que é um a mais do total de quadradinhos cinzas? Então, se ali é quarenta e oito, teremos aqui quarenta e nove. Se você quiser utilizar aqui uma equação, nada impede que você faça assim. Queremos a quantidade de quadradinhos pretos, então vamos chamá-lo de x. Notamos que a quantidade de quadradinhos cinza é um a menos do que a quantidade dos pretos, então x menos um. E o total é a posição mais um. Então, x, que são os pretos, mais x menos um, que são os cinzas, vai dar um total de p mais um. Agora, x mais x, dois x. Então, dois x menos um é igual a p, não é a posição? A gente não quer saber a posição, 96. Então, 96 mais um. 96 mais um, 97. Vamos passar aquele um para o segundo membro e ficaremos com dois x igual a 97 mais um, que vai dar 98, que por sua vez, dividido por dois, dará 49. Fica a seu critério o jeito que você achar melhor. Temos, então, a alternativa C. Questão 13. Em um jogo de tabuleiro, para cada jogada são lançados dois dados, um branco e outro vermelho. Os dados são honestos, têm a forma de tetraedro regular e com um único número em cada face. O dado branco tem as faces numeradas por negativo 1, 0, 1 e 2. O dado vermelho tem as faces numeradas por negativo 2, negativo 1, 0 e 1. O jogador lança os dados e observa a face em que cada um deles se apoia, isto é, a que está voltada para baixo. Pelas regras do jogo, o jogador avança ou retrocede no tabuleiro quando o produto dos números obtidos nos dados for positivo ou negativo, respectivamente. Em uma jogada, o número de modos distintos em que os resultados dos dados levam a um retrocesso é... Então, o jogador, ele vai jogar um dado branco e um dado vermelho. E aí, ele vai olhar a face que está voltada para baixo. O produto, quer dizer, o resultado desta multiplicação vai indicar se ele vai avançar ou retroceder. Quando é positivo, avança. Quando é negativo, retrocede. Vamos fazer uma tabela. Vamos colocar aqui os números do dado branco e os números do dado vermelho. Agora, nós vamos multiplicar. Então, se o jogador tirar negativo 2 no vermelho e negativo 1 no branco, negativo 2 vezes negativo 1 é igual a 2. Vamos multiplicar todos? Negativo 2 vezes 0 dá 0. Negativo 2 vezes 1 dá negativo 2. Negativo 2 vezes 2 dá negativo 4. Aqui vai dar 1. 0. Negativo 1, negativo 2. 0 vezes qualquer número dá 0. E 1 vezes negativo 1 dá negativo 1. Aqui vai dar 0. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Observe que queremos saber quantos modos distintos ele vai ter um resultado que leva a 1 retrocesso, ou seja, que é um número negativo. Então, são 5. 5 retrocessos. Alternativa B. Questão 14. As letras A, B e C representam algarismos não nulos e distintos. Considere que A, B representa um número inteiro positivo de dois algarismos, sendo A o algarismo das dezenas e B o algarismo das unidades. C, A, A, B representa um número inteiro positivo de quatro algarismos, sendo C o algarismo das unidades dos milhares, A o algarismo das centenas, A o das dezenas e B o das unidades. Nessas condições, se A menos B é igual a 1, AB ao quadrado é igual a CAAB, então o valor da soma 100 vezes C mais 10 vezes B mais A é igual a? Vamos desvendar esta questão? Vamos começar por aqui. Se A menos B é igual a 1, A não é igual a 1 mais B? Vamos passar o B para lá? Olha, ele fica positivo. Agora, observe a segunda equação. Olha, AB ao quadrado é igual a CAAB. Está vendo a posição ali do número B? Então, eu tenho que pensar assim, olha, eu vou elevar um número ao quadrado e esse número que eu elevar ao quadrado, ele tem que terminar com a unidade igual. Por exemplo, 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Ó, 6 ao quadrado termina em 6, 36. Quais são os números que terminam assim do mesmo jeito? Já sabemos que não pode ser nulo, então o zero não serve. Então, aí nós temos o 1, porque 1 ao quadrado é 1. Quer dizer, então, que o B pode ser 1, certo? Será que pode ser 2? 2. Ó, 2 vezes 2, 4. Não pode ser 2. 3 vezes 3 dá 9. Também não. Qual que é o próximo? 4. 4 vezes 4, 16. Também não. 5? 5 vezes 5, 25. Olha lá, termina igual. E o 6, né? Porque 6 vezes 6, 36. São só esses três. 5 vezes 6, 36. Agora, temos que A é igual a B mais 1. Então, vamos supor que se o B fosse 1, o A seria quanto? O A não é 1 mais B? Então, A seria 1 mais 1. O A seria 2. Agora, AB ao quadrado é igual a CAAB. Olha, vamos colocar, então, o A é 2 e o B é 1. 21 ao quadrado, 441. Porque 21 vezes 21 dá 441. Agora, e se o B for 5? O A não é 1 mais B? Então, quer dizer que o A vai ser 1 mais 5, 6. AB ao quadrado. O A é 6 e o B é 5, 65. 65 vezes 65, 4.225. Agora, se o B for igual a 6, o A não é igual a 7? Porque 1 mais 6 dá 7. AB será 76, né? Porque o A é 7 e o B é 6. 76 vezes 76, 5.776. Agora, outra observação. Então, AB ao quadrado é igual a CAAB. Então, não pode ser 21. Por quê? Aqui só tem 3 algarismos. Agora, vamos analisar o 65. O A é 6. Só que, olha bem. CAAB. Então, aqui no lugar do 2, tinha que ser 6 também. Então, não pode ser esse daqui. Agora, analisamos o 76. O A não é 7? Os dois que estão no centro, olha, são 7. E o B é o 6. Então, é este. Olha, ainda não acabou. Qual é o valor da soma? Bom, sabemos que o A é 7, o B é 6, e o C é 5, né? Porque, olha, 5.776 está no lugar do CAAB. Agora, vamos substituir aqui, olha. 100C. Então, 100 vezes 5. Mais 10B. Mais 10 vezes 6. Mais A. Mais 7. 100 vezes 5, 500. 10 vezes 6, 60. E mais o 7. Então, 500 e 60 e 7. A alternativa B. Esse foi um pouquinho mais complicado, né? Então, é isso. Acabou. Olha, eu te encontro nos próximos vídeos. Valeu? Não se esqueça do like, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.